Observe que, no final do sábado, Jesus ressuscita. É o fim de um ciclo, mas é o começo de uma nova história. É o fim de um ciclo, porque de sexta para domingo, os céus ficaram em silêncio. Cristo não se manifestou nesse período, não falou nesse período, não agiu nesse período. Houve silêncio no céu, mas no domingo, nós vemos Cristo dar uma resposta aos discípulos. Então, enquanto o sábado é o fim de um ciclo, o domingo inicia-se um ciclo. No sábado, termina o silêncio. No domingo, começa a resposta. Nós estamos no primeiro dia da semana, celebrando a nossa Páscoa, que é Cristo. E talvez ontem, findou um ciclo sobre a sua vida. Um ciclo de silêncio. Onde você não ouvia, você não escutava, você não entendia qual era o propósito. Mas por esse domingo, está aparecendo um novo ciclo, que é a resposta de Deus sobre a sua vida. O nosso一起 de ser um ciclo de silêncio. O nosso último ciclo de silêncio. O nosso último ciclo de silêncio. E aí O nosso último ciclo de silêncio. Obrigado.